Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Aki galera. Estamos eu, meu personagem e um, aqui ó, e o Tiranossauro Rex, no caso, podemos chamar de irmão do Tiranossauro Rex, apesar de ter suas penas um pouco mais grossas pra disfarçar, mas é um irmão, um primo, um parente, qualquer coisa aqui do Tiranossauro Rex galera. Consegui deitar aqui um level 120, tá? Aqui, e ele é o sistema de flecha normal, você vai ter que domesticar ele normal, não vai mudar nada galera. Como assim metralha? Tipo, você vai ter que dar flecha, dar flechada nele pra ele deitar, você vai ter que usar narcótico pra conseguir ali, ó, fazer com que o torpor mantenha, tá? Então não vai mudar muita coisa, tá? Ele é um carnívoro, tá? Um carnívoro muito, mas muito astuto. Lembrando que o grito dele faz com que todas as presas tenham medo dele, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas aqui no Xbox não é diferente do PC, tá? Deixa eu colocar aqui as kibbles nele, cara. Ah metralha, por que você não colocou deitando, cara? Porque é o seguinte, ô louco, mas já? Uma kibble? Que isso cara, foi pra level 179, você é louco? Deixa eu colocar as kibbles aqui nele. Aí galera, domesticado, tá? Deixa eu ver aqui, tem que fazer uma cela, eu não fiz uma cela. Mas eu vou colocar aqui um dele, um dele aqui, né, no caso, vamos ver se eu consigo aqui, colocar um tamado pra vocês verem, tá? Como é que funciona o sistema do grito dele. Como assim metralha? O grito dele faz com que ele fique, todas as presas dele fiquem com medo. Eu tô usando aqui o sistema do Windows 10, tá? Todo mundo sabe disso, todo mundo que acompanha o canal do Tio Metralha sabe que o Tio Metralha usa o sistema do Windows 10, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou tá fazendo aqui, ó. Tô detonando tudo aqui o que eu escrevi, lembrando que é o Ctrl C, Ctrl V. Agora eu dou um Ctrl V aqui, agora eu vou no Tummed aqui, ó, no final. Aqui, ó, bem aqui, ó. Opa, beleza, Tummed. Aqui, ó, Tummed. Já era. Agora eu vou tá colocando um aqui tamado aqui pra mim, beleza, esse aqui já é tamado, que level o que é? 30, level baixo, mas tá bom. Só pra me usar aqui e mostrar pra vocês, tá? Ó, vocês tão vendo aqui que são dois aqui que eu tô aqui, ó, ó, ó o grito. O grito deixa a presa com medo, paralisada e aí depois, a princípio, ela já foge, tá? Ó lá, ela foge. Ó lá, ó. Esse grito aqui, cara, faz com que a presa fique com medo, tá? Lembrando, galera, ó lá, tá descendo a comida aqui porque, lembrando, eu acabei de respawnar. Mas temos um level 178 ali que você tá ligado, né? Então, galera, é o seguinte, esse bicho aqui, ele é muito bom. Ele é encontrado perto do gelo, isso mesmo, perto do gelo e no gelo, na parte norte. E é onde você vai encontrar ele também, é próximo do pé do vulcão. Você vai encontrar bastante dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de Meta. Tamo junto. Orbital, câmera. Vamos colocar o orbital aqui, cara. Isso aí, ó. Tamo aqui com nossos bichinhos aqui, ó. Coisa linda, velho. Dá uma olhada aqui. Aí sim, hein, galera. É like, favorito, é nóis. Tchau, tchau, tchau.